Legal, então vamos começar falando sobre o que é um framework de arquitetura, tá? Bom, dá pra gente fazer uma analogia bem fácil aí com frameworks que nós temos no mercado, para desenvolvimento, por exemplo. O que é um framework, né? Quando a gente fala ali de desenvolvimento, é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de códigos ali que faz com que você consiga produzir códigos mais rápido, mais padronizado, né? Então, no nosso universo aqui de arquitetura, um framework de arquitetura tem a mesma função. Ele ajuda os arquitetos a fazerem trabalhos padronizados de arquitetura, com um método, com uma forma. Então, ele é um conjunto de ferramentas que possibilita que você faça trabalhos de arquitetura. E que tipo de ferramentas são essas? São códigos ali pré-prontos? São snippets? São ferramentas de desenho? Não, nada disso, tá? O framework de arquitetura, ele tem mais um viés intelectual. Ele traz para o arquiteto uma metodologia, um formato de trabalho. Então, ele tem ali os steps. Em alguns casos, existem até mesmo aceleradores, do tipo planilhas, documentos pré-prontos ali com tópicos. E também, né? E muitas vezes aí, nós temos componentes pré-prontos também de diagramas, alguns elementos pré-prontos ali para facilitar o trabalho. Mas, em essência, o framework, ele traz para o arquiteto um padrão, uma forma de trabalhar notações, de como que eu faço um desenho, como que eu faço o levantamento, para chegar à conclusão de como que eu faço o meu desenho. Então, tudo isso vem de um framework de arquitetura, que ajuda e ajuda muito no trabalho de arquitetura. Então, vamos avançar para o nosso segundo ponto aqui, que é o para que servem frameworks de arquitetura. Em primeiro lugar, o framework de arquitetura, ele traz controle. Isso mesmo, ele faz com que você consiga ter ali o step-by-step. Ele dá a forma para o arquiteto, né? Então, o arquiteto, ele tem controle pensando nos steps que ele tem pela frente, né? O que ele deixou de lado e qual que é o impacto de ter deixado aquele step de lado. Então, o controle vem para as mãos, né? Do arquiteto, uma vez que ele tem ampla visão de todo o caminho que precisa ser percorrido, né? E do que ele já fez. Então, ele consegue até mesmo estimar melhor o trabalho dele e tudo mais, né? Toda jornada tem um controle muito maior quando você adota, né? E adota certinho um framework. O framework também ajuda no processo de maturidade do time de arquitetura. Ajuda você não só a medir, né? A maturidade do teu time, como também a evoluir a maturidade do teu time. Uma vez que, de repente, você começa por algumas práticas daquele framework, adotando algumas práticas, e à medida que você vai dominando aquelas práticas, você começa a adotar outras práticas. Isso faz com que você vá ganhando maestria no framework. e, dentro disso, a sua equipe também vai aprendendo com o dia a dia, vai aplicando. Isso vai fazendo com que um time de arquitetura ganhe expertise, ganhe maturidade com o passar do tempo. Mas, de novo, se você não tem o framework, isso é impossível. Como é que você vai saber o nível de maturidade que você está neste momento? Você pode, de repente, até adotar de uma forma própria, né? Criar um framework próprio. Mas é importante que se tenha, para que você consiga, efetivamente, ter visão ampla e clara de como você está, de como está a maturidade do teu time. Um outro ponto muito importante é que o framework também traz previsibilidade. Como nós já falamos, né? Uma vez que você conhece todos os steps, você acaba ganhando visão, né? De quanto falta para você terminar um determinado tipo de trabalho. Então, você não fica naquela, poxa, está tudo perdido, está tudo solto, eu consigo, de repente, bypassar alguma coisa ou não, né? Você não fica com essa dúvida do que vai acontecer se você deixar algum step de lado, né? É claro, o próprio framework já te traz isso e já te fala isso, os riscos que você tem, né? Em não se seguir, por exemplo, um step dele. Beleza? E como último, mas não menos importante ponto em relação ao para que serve o framework, ele traz para o seu time consistência. Por que traz consistência? Porque todo mundo vai seguir ali uma fórmula, uma receitinha de trabalho. E isso vai fazer com que todo mundo siga aquela forma, siga aquele padrão. E andando todo mundo, todo o seu time, sempre de uma forma padronizada, é claro que isso traz efetivamente consistência e isso gera também segurança para as outras áreas da empresa que consomem direto ou indiretamente os serviços de arquitetura.